Olá pessoal, a seguir vocês acompanharão as notícias desta segunda-feira. Na descrição vocês encontram os links para saber mais sobre cada notícia. Reino Unido Alerta para Risco de Guerra Cibernética O Centro Nacional de Segurança Cibernética, NCSC, está pedindo para que organizações em todo o país reforcem sistemas de segurança e se preparem para uma potencial onda de ataques cibernéticos destrutivos vindos da Rússia. O alerta veio após agências governamentais e entidades corporativas ucranianas sofreram ataques como defacimento de websites e malware para destruição de dados. As informações são do site Bleepin Computer. Especialistas se preparam para apocalipse quântico. Computadores quânticos podem eventualmente superar os métodos convencionais de criptografia em poucos segundos, limpando contas bancárias e desligando completamente os sistemas de defesa do governo, o que seria uma ameaça ao modo de vida atual. Google e Microsoft já estudam tecnologias para blindar dados confidenciais e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos, NIST, está elaborando uma estratégia unificada para proteger dados importantes no país. As informações são do site Futuriz. Download de memórias através da Neuralin seria ideia absolutamente absurda, afirmam cientistas. Segundo Elon Musk, no futuro será possível salvar e reproduzir memórias, algo parecido com um episódio de Black Mirror, potencialmente baixando-as em um novo corpo robótico. No entanto, para o neurocientista Tim Verstinen, a ideia está muito longe de se tornar verdade, calculando em cerca de um petabit a modelagem precisa das sinapses de um cérebro a cada instante, sem levar em consideração o sistema molecular complexo dentro de cada neurônio. As informações são do site The Register. Anatel aprova operações da Starling no Brasil. A licença é válida até 2027. A empresa afirma que pretende colocar a constelação, composta por 4.408 satélites, em operação no médio prazo. As Varman Technologies, empresa que também oferece serviços de conectividade via satélite, focada em IT, recebeu autorização para operar até 2035. As informações são do site da Anatel. Cientista da computação cria inteligência artificial que consegue identificar 97,8% das ligações de spam. Mustaqia Ahmad, da Universidade de Georgia, descreve o sistema como um assistente virtual, utilizando um sintetizador de voz para realizar perguntas como, com quem você quer falar? Ou como está o tempo de onde você está ligando? E analisar as respostas através do processamento de linguagem natural e identificar chamadas legítimas. A Ahmad pretende transformar o sistema em um aplicativo para celular. Em 2021, pelo quarto ano consecutivo, o Brasil manteve a posição de país com mais spam de ligações do mundo, com uma média de 32,9 chamadas por usuário por mês. As informações são da EA Espectro. Dona do TikTok testa nova rede social ao estilo metaverso na China. O novo aplicativo, Pari Island desenvolvido pela ByteDance, permite que seus usuários interajam em uma comunidade virtual por meio de avatares tridimensionais. A empresa, no entanto, afirma que o aplicativo não tem nada a ver com o metaverso. Vale lembrar que, em agosto do ano passado, a ByteDance adquiriu a startup de óculos de realidade virtual Pico Interactive. As informações são do site SCMT. China quer restringir desenvolvimento da tecnologia DEPFAC. O país propôs uma nova lei que exigirá a concessão de licenças para uso de sistemas de síntese profunda. A nova política sugere o controle da tecnologia para impedir que criminosos utilizem a manipulação digital de voz e vídeo para perturbar a ordem social, infringir direitos individuais e disseminar notícias falsas. As informações são do site The Register. Novo design de folha artificial aumenta a taxa de captura de carbono em 100 vezes, segundo os pesquisadores da Universidade de Illinois, Chicago. O sistema utiliza 0,4 kJ por hora, uma quantidade pequena de energia, menos do que uma lâmpada LED de 1 Watt. O dispositivo também é pequeno e modular. Um equipamento do tamanho de um umidificador doméstico pode remover mais de 1 kg de co2 por dia. As informações são do site New Atlas. Estas notícias foram extraídas da newsletter de Felipe Deschamps. Para acompanhar estas notícias em formato de texto, com a limpeza e de uma caminhada de energia, mais do que uma caminhada de energia mais Então,